Senhor Deus, humildemente, eu coloco diante da Tua misericórdia esta prece e os meus pensamentos em favor de, diga, o nome do falecido. Pedindo, que estendas sobre ele, a Tua paz, neste momento, em que pode estar confuso, diante da transição, que faz da vida física, para a vida espiritual. Permita, Senhor, que os bons espíritos, possam prestar-lhe, toda a ajuda espiritual, que necessite nessa nova fase, da vida, em que ingressa, quando se desfazem os laços, que o prendiam ao mundo físico. Que ele, possa perceber a sua nova condição, e assim obter o equilíbrio, que lhe permitirá usufruir, da beleza da vida, que prossegue, plena, e verdadeira, como um dia foi criada. Que ele, receba o carinho, que lhe enviam todos seus amigos, e entes queridos, que agora se despedem, e que formulam votos de paz, harmonia, e felicidade, nessa nova etapa, da sua vida eterna. Que ele, compreenda, e aceite, que não mais pertence, a esta esfera física da Terra, e que, por essa razão, a ela está devolvendo, o corpo físico, que a que usou, por empréstimo. Que ele, diga o nome da pessoa falecida. Que ele, consiga libertar-se, de todos os elos, que possam prendê-lo, à realidade terrena, e dificultar a sua caminhada. Que ele, confie, aos teus cuidados, Senhor, os problemas, e as afeições, que aqui deixou, e, assim, possa prosseguir livre, pela senda espiritual, que é, agora, a sua nova jornada. Que ele, leve consigo, apenas as virtudes, e o amor que aqui cultivou. Que ele, receba uma doce, e terna acolhida dos amigos, e parentes que o antecederam, no mundo espiritual, e que eles, que tanto o amaram, possam, tomá-lo, pela mão, para guiar-lhe os passos, até que se reequilibre, em sua nova morada. Obrigado, Senhor, pela fé que me anima, e que me motiva nessa, prece, em favor de, diga o nome do falecido. Amém.